Carlos Alberto Rosas tem 54 anos e é doente renal crônico há quase 20. Ele já fez um transplante que acabou não funcionando e por isso faz diálise três vezes por semana. Para ter melhor qualidade de vida, precisa tomar vários medicamentos e ter uma alimentação balanceada. Carlos Alberto, que já foi presidente da Associação de Renais Crônicos de Brasília, diz que 80% dos doentes nessa condição não tem renda suficiente para comprar os remédios necessários. São pessoas que são carentes, não tem dinheiro nem para comprar seu próprio medicamento, nem para se alimentar direito. Depende às vezes de uma cesta básica ou de uma ajuda de alguma coisa. Toda ajuda que vem para o doente renal, ela é bem-vinda, porque a carência realmente é grande, principalmente no setor de medicamentos. Porque na hemodiálise é para eliminar as toxinas, mas também elimina as proteínas. Então como você tem que repor isso? Através de uma boa alimentação e com alguns medicamentos, muitas vitaminas que você tem que comprar. E a maioria não tem condições de comprar esses medicamentos. Uma proposta em tramitação no Senado pode ajudar pessoas como Carlos Alberto. O projeto autoriza as farmácias e drogarias a vender medicamentos pelo preço de custo quando a pessoa comprovar que é aposentada pelo regime geral da Previdência, é portadora de doença crônica grave e necessita do uso contínuo de medicamentos e também seja usuária do SUS, o Sistema Único de Saúde. De acordo com o texto, as farmácias poderão lançar a diferença entre o preço de custo e o comercial como despesa operacional da empresa. A farmácia vai vender para ele a preço de custo e a margem comercial, a diferença do preço comercial para o custo, ela vai lançar como despesa sua declaração do imposto de renda. Isso é uma maneira da gente poder ajudar aquele brasileiro aposentado com salário mínimo que hoje não tem condições de se tratar e está sofrendo muito com isso, pegando dinheiro emprestado, às vezes até fazendo empréstimos consignados, com juros altos e no final tem dificuldade até para comprar comida. A proposta determina que a lista de remédios a serem vendidos pelo preço de custo para essas pessoas será definida pelo Ministério da Saúde com base em dados sobre as doenças mais comuns na população de idosos. O projeto já foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e está em discussão na Comissão de Assuntos Sociais, mas não tem o apoio do Conselho Regional de Farmácias. A quantidade de desconto vai ser muito maior do que ele pagaria, vamos supor, de imposto de renda. Nós achamos que o governo já tem alguns programas que já entrega o remédio, não é nem a prestar custo, gratuitamente. Na nossa opinião, teria que fazer o quê? Diminuir a carga tributária, que segundo estudos do próprio governo, o que incide de imposto em cima do medicamento é em torno de 37%. Então, por que não diminuir para 7%? Aí todo mundo vai diminuir para 7%. Então, vamos lá.